Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um sábado aqui no nosso quadro Vida Mais Leve. E o assunto de hoje fala de moda, beleza, qualidade de vida também, por que não? Cuidar dos cabelos. E para conversar conosco, a hair stylist Adriana Borgio. Tudo bem, Adri? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre os cuidados para deixar os nossos cabelos mais saudáveis. Tanto para quem tem mechas, alisamentos, cabelos afro, enfim, são vários tratamentos disponibilizados para cuidarmos dos nossos cabelos. E para começar então, Adri, falando das loiras, quais os cuidados e tratamentos para quem tem as mechas loiras? Sim, sempre quando fala de cabelo loiro, inspira mais cuidados. Toda loira precisa de um kit de manutenção em casa, mas também ela precisa retornar ao salão pelo menos a cada 20 dias, onde ela vai fazer a reconstrução e manter a sua tonalização. Nesse período que ela mantém em casa o cabelo, ela leva a sua linha de shampoo, condicionador e finalizador para tratar o seu cabelo em casa. Adri, e para quem utiliza então de técnicas como alisamento, entre outros tratamentos, para manter aí os cabelos sempre bonitos, exige um cuidado especial? Sim, quem utiliza de técnicas de alisamento, selamento de cutícula, precisa hidratar o cabelo. Não dá para você fazer um alisamento, você sente que o cabelo está super hidratado, mas não. Você precisa manter com uma hidratação semanalmente. Ah, Adri, e os cachos? E para quem tem cabelos afro, quais os cuidados específicos? Sim, os cabelos afros, eles têm que ter bastante cuidado. Manter sempre a linha do corte, porque se você sair da linha do corte, o cabelo não vai se alinhar, você não vai conseguir arrumar ele em casa. Manter sempre também com a linha de tratamento em casa e a manutenção mensal no salão, que é a linha de reconstrução, que devolve a emoliência dos cachos. E para quem tem o cabelo afro, cuidado também, diferenciado e especial. Sim, sempre diferenciado. Temos as linhas de tratamento para cada tipo de cabelo, é uma linha de tratamento. Uns precisam de hidratação semanalmente, outros cada 15 dias, e isso vale a avaliação do seu profissional. E agora a gente falou então dos tratamentos para ter em casa também. Tem aquele kit que a gente precisa ter, né, para manter o cabelo saudável e bonito sempre. Qual que é a frequência para irmos ao salão então, Adri, além de termos o cuidado em casa? Se você manter um cuidado em casa corretamente, de uma hidratação semanalmente com o kit que você leva para casa, você pode retornar ao salão a cada 20 dias para fazer a reconstrução e a manutenção da tonalização. Se você não tem esse tempo em casa, você precisa estar semanalmente no salão fazendo o processo de hidratação. Adri, muito obrigada pela sua entrevista, pelas orientações. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você que esteve com a gente aqui no quadro Vida Mais Leve. No próximo sábado estamos de volta com mais um assunto bem interessante. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado!